O Conselho Monetário Nacional estabeleceu um limite para os juros que as instituições bancárias podem cobrar nas dívidas no cartão de crédito. Com isso, as taxas não podem ultrapassar 100% do valor principal da dívida. A medida começou a valer nesta terça-feira. O crédito rotativo do cartão é uma opção oferecida aos consumidores quando não pagam o valor total da fatura até o prazo estipulado. Com as alterações, o valor total da dívida para aqueles que não quitarem a fatura do cartão não vai poder ser maior do que o dobro do débito inicial. O advogado tributarista Leonardo Hesler avalia a regulamentação como positiva. Tende a evitar o acúmulo descontrolado de dívidas por parte dos consumidores, observado sobre as regras anteriores, onde as taxas exorbitantes podiam levar a um ciclo vicioso de endividamento. Esse novo cenário proporciona um ambiente mais sustentável e equitativo para o crédito ao consumidor, alinhando também aos princípios de equidade e principalmente da justiça fiscal. Esperamos aqui uma redução nos índices de inadimplência com certeza. Além disso, o advogado destaca que a tendência não beneficia apenas o consumidor, como também estabiliza o sistema financeiro, reduzindo os riscos para as instituições financeiras. Ele afirma que a medida pode resultar em uma redução na receita de juros dessas instituições, mas isso torna possível um sistema de crédito mais justo e sustentável para o consumidor. O economista César Bergo explica que com a medida é possível que o endividamento das pessoas com o cartão de crédito reduza, mas alerta as pessoas para uma melhor organização das finanças. O importante mesmo é que a pessoa tenha disciplina, autocontrole e faça o dever de casa no tocante à educação financeira e só compre quando necessário. O cartão de crédito pode ser um bom amigo quando utilizar de maneira correta. Agora, quando você utiliza de outra forma, deixando o rotativo, de fato, os juros no ano passado alcançaram 457% ao ano, ou seja, torna o valor impagável. Bergo aponta que pode ocorrer a redução dos limites de crédito e, consequentemente, a redução do volume de compras realizadas com o cartão de crédito. O economista também informa que as dívidas assumidas antes desta terça-feira não seguem a nova regra. Essas dívidas podem ser renegociadas por meio do programa Desenrola Brasil. Reportagem Nathalia Guimarães. Desenrola Brasil.